E aí DJRD Vamos que vamos, pode chegar pra cá que vai começar o bailar Hoje tu só vem na intenção de drama, hein mulher Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas E só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Não vá, não vá, não vá, não vá, não vá Não vinha da favela, o ritmo é ser que Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Vai, 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 vai Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui E aí DJ, vamos dar uma celerada nesse bagulho aí, mano Isso, isso, do jeito que a favela gosta Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas E só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral Tchau, 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 e papabela, chica do dia, e talvez seja o dia. E aí